Chagas, estou aqui na Prefeitura Municipal para falar sobre o pagamento do IPTU. Amanhã é o último dia para quem quer realizar o pagamento de forma parcelada e também para quem quer pagar à vista sem juros. Eu vou falar aqui com o diretor de tributação responsável por isso, que é o Ramar, que vai explicar isso melhor para a gente. Boa tarde, Ramar. Explica isso para nós. Amanhã é o último dia. Como que funciona esse pagamento? Quanto que é esse desconto e como que a pessoa pode fazer? Boa tarde a todos. Amanhã, quinta-feira, é o último dia para quem deseja recolher o imposto com os 20% de desconto, que é o que a lei autorizou, e também o pessoal poder estar concorrendo aos três veículos que estão sendo sorteados esse ano. Então, assim, a gente pede que as pessoas que não receberam os carnês, que procurem aqui a Prefeitura, venham aqui retirar, se tem alguma dúvida com relação à cobrança, venham aqui tirar suas dúvidas, vão pagar com segurança, vão pagar sabendo que o dinheiro vai ser bem investido, com certeza. Como que esse parcelamento, para quem optar por essa forma de pagamento, é feito? Então, para quem optar na forma de parcelamento, a primeira parcela também vence amanhã, quinta-feira, dia 5, vence a primeira parcela também. O IPTU é lançado em seis parcelas, já vai no carnezinho as duas opções de pagamento, tanto a vista como o parcelado. A pessoa recolhe, então, a primeira parcela e o sistema da Prefeitura identifica que a pessoa optou pelo pagamento parcelado. E depois ele segue pagando na forma de parcelamento as seis parcelas, concorrendo, então, a um veículo. Quem pagar à vista concorre a três veículos e quem pagar na forma de parcelamento concorre a um veículo lá no final do ano. Quem não pagar amanhã, fazer o pagamento à vista, já tem aí uns juros, né? Isso. Quem não recolher até a data de amanhã, perde o desconto, né? E aí, pode pagar na forma de parcelamento ou então quitar o carnezinho, só que sem os 20% de desconto. E também não concorre a prêmio, só apenas o último carro no final do ano. Pessoa que tiver alguma dúvida com relação à cobrança do IPTU, ou algum questionamento com relação a valores, avaliação do imóvel, cálculo, enfim, ou até mesmo para retirar o carnezinho que não recebeu em casa por algum motivo, procura o departamento de tributação aqui da prefeitura, a nossa equipe aqui está focada na questão do IPTU, a gente está atendendo, fazendo um atendimento diferenciado com mais atendentes, todo mundo aqui focado nesse atendimento, para que as pessoas cheguem aqui, não tem fila, está bem tranquilo, entendeu? A gente está em um momento especial da prefeitura, é a campanha do IPTU. Onde o pagamento pode ser realizado? Aqui na prefeitura somente? Ou em bancos, lotéricas? O pagamento pode ser pago em qualquer agência bancária, lotéricas, correios, correspondentes bancários, como farmácias, supermercados, qualquer lugar a pessoa pode fazer o pagamento do IPTU, o importante é pagar.